Palavras finais aí, quer se despedir da galera? Teve muita gente, tem mais de 200 pessoas ao vivo aqui com a gente, 220 pessoas aqui. Que legal, que legal. Marcelo, obrigado pela oportunidade mais uma vez, obrigado aos torcedores, ao Kleber aí como exemplo, né? Obrigado pelas palavras, pelo carinho principalmente, independente, não somente Paysandu, mas o carinho das pessoas do Pará com a gente. É algo surreal, sabe? É uma coisa que eu só vivi aí. A verdade é essa, é muito positivo, é muito gostoso a forma com que as pessoas como um todo nos acolhem. Minha esposa é um exemplo muito grande, ela ama a cultura, a culinária e eu também, o pessoal que me acompanha sabe o tanto que eu gosto. Mas realmente é uma referência em todos os aspectos e muito positiva porque a gente se sente muito bem. As pessoas nos acolhem, o pessoal acaba reconhecendo muito a gente, é algo até diferente para auxiliar técnico principalmente, para treinador é comum. Agora para auxiliar é algo assim, você vê o quão as pessoas são envolvidas com o futebol em função disso. E eu queria agradecer também aos profissionais do clube, principalmente. A staff como um todo, o Júnior, o fisioterapeuta, o Mário, o pessoal todo ali da análise, o Hugo Mazuki, o Roberto, o fisiologista Igor, assim, são inúmeros profissionais, o Hernandes, o Ronaldo, poxa, são inúmeros profissionais que estão do clube, sabe, os roupeiros, os massagistas, que fizeram uma diferença muito grande na construção rápida do ambiente que a gente precisava. Os médicos que a gente até teve mais problema em 2019 e esse ano os caras foram, sabe, muito congruentes com a gente. Não foi à toa, eu acho que deve-se muito a isso e a gente precisa salientar isso, a gente precisa também agradecer esses profissionais que eu acho que foram fundamentais juntamente com a diretoria, porque nós nunca passamos por um clube, como o professor já mencionou, que fosse tão correto, né, tanto que nós tivemos aí em 2019, e passou esse tempo todo, o clube nos pagou tudo que devia em 2019, na figura do Maurício mesmo, que resolveu todos esses problemas, por isso que a gente também tem essa relação muito positiva, pela seriedade, não pelo fato de nos ter pagado só, mas é pela seriedade, pelo olho no olho, né, e por cumprir aquilo que se promete, eu acho que todos esses aspectos que eu mencionei, na sequência do ano, vão ser uma receita muito importante para que a gente conquiste ainda mais pelo clube, que agora está em um lugar relativamente condizente com o tamanho. Eu vejo o crescimento do Paissandu, a partir de agora a gente precisa crescer, nós estamos aonde o tamanho do Paissandu merece, nós temos um potencial de crescimento absurdo. O número de torcedores que nós temos é muito parecido com o do Fortaleza. Só esse paralelo que a gente faz já nos condiciona a sonhar como enxergar aonde hoje está o Fortaleza. Porém, como eu falei, com muito trabalho, com muito profissionalismo, e eu não tenho dúvida que não vai faltar de ninguém dentro do clube. Só para fechar, algum jogador de Série A, existe possibilidade de pintar aqui no Paissandu? Existe. Que esteja atualmente na Série A? Existe. Não que jogou e está sem clube agora, jogou esse ano e está sem clube de repente, não, que está na Série A nesse momento. Atuou no último final de semana, é um exemplo. Tem. Dá para falar o clube? Não dá, não. Porque senão impacta muito na possibilidade de negociação. Mas tem, sim. É um nicho de mercado que a gente está observando também, até porque ainda tem inúmeros jogos ali. Então a gente precisa se antecipar, a gente precisa ser inteligente para conseguir as boas oportunidades. E o clube está preparado para isso. Um... E o clube está enoites de emergione. Tendo em хватante que se antecipar não vai encercar o cumprimento, que se antecipar não vai encercar o cumprimento. E울as não vão ter brava todas as boas oportunidades e desans, que a gente não vai poderdedível. Tendo em correr, éựa que vai emόςORT艙!